Sonhei que a gente ainda tinha tanta coisa pra viver Mas não viveu, o jeito era sonhar E foi assim que eu peguei a estrada até o mar E fui cantar rolando sem pensar Mas quando olhei pro lado e não te vi Fiquei tão assustado e só sorri quando cheguei lá E o tempo vai passando E a gente fica aqui pensando no que tem pra jantar Levando a vida como está E a vida como está Passando E a gente fica aqui pensando Tem conta pra pagar Levando A vida como está A vida como está Vivi e a gente ainda tinha tanta coisa pra sonhar Mas não sonhou E o jeito era viver E foi assim Que eu peguei o trem pra trabalhar E fui tão espremido até lá Que já cheguei cansado E nem corri Um tanto atrasado E só senti Vontade de chorar E o tempo vai passando E a gente fica aqui pensando O que tem pra jantar Levando A vida como está A vida como está A vida como está Passando E a gente fica aqui Sonhando E a gente fica aqui Sentado no sofá Levando A vida como está 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 Sonhei Que a gente ainda tinha tanta coisa pra viver Mas não viveu E o jeito era sonhar E foi assim Que eu peguei a estrada até o mar E fui cantar Olando sem pensar Mas quando olhei pro lado E não te vi Fiquei tão assustado E só sorri Quando cheguei lá E o tempo vai passando E a gente fica aqui Pensando No que tem pra jantar Levando A vida como está E a vida como está Passando E a gente fica aqui Pensando Em conta pra pagar Levando A vida como está A vida como está Vivando Vivi E a gente ainda tinha tanta coisa pra sonhar Mas não sonhou E o jeito era viver E foi assim Que eu peguei o trem Pra trabalhar E fui tão espremido Até lá Que já cheguei cansado E nem corri Um tanto atrasado E só senti Vontade de chorar E o tempo vai Passando E a gente fica aqui Pensando O que tem pra jantar Levando A vida como está E a vida como está Passando E a gente fica aqui Sonhando Sentado no sofá Levando A vida como está E a vida como está Passando E a gente fica aqui Pensando Se o Brasil vai melhorar Levando A vida como está A vida como está Thank you